Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que a benção do Senhor esteja sobre você. Shalom de Deus, povo abençoado. E nós estamos aqui na nossa caminhada, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Que tremendo! Podemos conhecer os nomes, como Ele deixou um caminho pra gente conhecê-lo melhor, cada dia mais. E um caminho também pra gente poder ter mais ainda ferramentas na hora de orar. Com os nomes de Deus que você já aprendeu, quanta coisa você já pode usar na sua oração. Quando você tá aflito, pede socorro. Jeová, Shalom, Deus da paz. Eu preciso, socorro, eu preciso de paz. Ou quando você tá se sentindo sozinho, fala, ainda que eu esteja me sentindo sozinho, eu digo que o Senhor Jeová chamar, está aqui, Ele está presente. Quando você estiver vivendo uma injustiça, eu tô falando de nomes que a gente já aprendeu. Quando você estiver vivendo uma injustiça, você fala, fala, o Senhor, é o Senhor Jeová de Sequenu, aqui é o Deus que é a minha justiça. Se você ainda não ouviu os nomes de Deus anteriores, tem a playlist aqui no canal. É só você tocar na playlist nomes de Deus e você vai ouvir sobre todos eles. Por isso, não esqueça de se inscrever, porque assim, toda vez que eu estiver entrando, colocando material novo pra você, um novo vídeo, você vai ser avisado imediatamente. Do podcast, tudo, tudo você vai ser avisado imediatamente. Bom, hoje, a exemplo de ontem, eu vou colocar dois nomes de Deus. E desta vez, eu quero falar com você sobre um nome que talvez você ainda não tenha ouvido. É o Deus único. Ele se apresentou como Deus único, sim, é o Shemá Israel, que todo judeu, ele ora essa oração que tá escrita em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Shemá Israel, o Deus único. Então, o Deus que é único, ele também nos criou a imagem e semelhança. Ele é único, ele é um. Ele é um. E ele nos criou também para sermos um. Bom, essa unidade, nós podemos ver uma unidade interior e uma unidade exterior. Ele nos criou para sermos um com o nosso irmão. Então, quando nós vivemos relacionamentos saudáveis, isso é bênção. Porque a palavra de Deus diz isso, né? Como é bom, como é agradável viver os irmãos unidos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, a gente já aprendeu que na unidade tem bênção. Também aprendemos com Jesus em João, capítulo 17, na sua oração sacerdotal, quando ele fala para que todos sejam um, como eu sou contigo. E ele fala para que a minha glória venha sobre eles. Então, a segunda lição que eu aprendo é que eu, sendo um com Deus, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus através da palavra, através da oração, através dos meus pensamentos, quanto mais os meus pensamentos estiverem de acordo com os pensamentos de Deus. E como é que eu vou saber quais são os pensamentos de Deus? Está na palavra. Os pensamentos de Deus, o meu pensamento pode ser de vingança, o de Deus é de perdão. Então, eu tenho que aceitar o pensamento de Deus. O meu pensamento pode ser de desistência e o pensamento de Deus é nunca desista, persevere, vá até o fim. Então, quanto mais os meus pensamentos estiverem alinhados com os pensamentos do céu, com a cultura do céu, mais eu me torno uma com Cristo. É só você ver Moisés. Moisés, ele, enquanto antes da transformação, Moisés fazia o que vinha na cabeça dele. Ah, quebra a tábua, mata o egípcio. Ainda que a intenção dele fosse boa, não era a forma de pensar de Deus. Depois que Moisés foi transformado, ele pensa de acordo com a cultura do céu. Ele não perde mais paciência, ele não fica com a necessidade neurótica de ficar se defendendo. E a gente ouve, no final do Pentateuco, de que Moisés se tornou o homem mais manso da terra. Isso é tremendo. É porque ele era um com Deus. Ele não tinha um Deus só de visitações. Ele tinha um Deus de transformação. Porque esse é o problema. Quando você só quer uma visitação de Deus, aí você não é transformado. Você sente a presença de Deus e é incrível. Mas Deus quer que você não só sinta a presença dele, mas que você seja transformado pela presença dele. E pra isso ele tem que permanecer em você, não é só uma visitação. E você tem que escolher andar pela porta estreita, levar sua cruz e morrer pra sua própria vontade. E fazer tudo do jeito de Deus. Bom, mas ainda não acabamos de falar do Deus único. Então, eu posso, o meu Deus, que é um Deus único, em que ele me ensina a ser uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira. Aí eu falo de uma unidade interior. Uma pessoa inteira é uma pessoa que se deixa ser tocada por inteiro. Ela não é fragmentada porque ela tem uma vida espiritual muito, muita presença de Deus, ora, já foi batizada no Espírito Santo. São experiências espirituais. Mas aí, quando chega nas emoções, ele não deixou Deus curar, restaurar, transformar. Então, ele é uma pessoa meio incoerente. Ela é ungida na igreja ou quando ora, mas em casa ou no trabalho, é uma pessoa que grita, é uma pessoa implacável, é uma pessoa orgulhosa. E aí você fala, como assim? É igual Saúl, teve uma presença de Deus, profetizou, mas ele tinha inveja, competição. Ele era uma pessoa implacável, um homem duro, egoísta. Ele só pensava nele mesmo. Ele não pensou no filho, não pensou na amizade linda que o filho dele tinha com Davi, Jônatas com Davi. Ele não pensou quanto a filha dele era apaixonada pelo marido, Davi, Mikau e Davi. Ele prejudicou a vida de todo mundo. Mas, e ele não foi escolhido por Deus, ele não foi, tudo bem, era Davi que seria o rei. Mas, quando o povo quis o rei, entre toda a nação, Deus escolheu Saúl. Então, qual foi o problema de Saúl? Porque ele não era uma pessoa inteira. Ele foi visitado por Deus, ele foi ungido por Deus, mas ele não se deixou ser transformado. Então, meu querido, o Deus único, meu querido e minha querida, o Deus único, aquele que é um, ele quer, ele te fez a imagem e semelhança dele. E ele quer que você seja uma pessoa inteira. Aliás, Jesus nos ensinou isso, quando ele disse, pra que você, que não adianta uma roupa, uma roupa, uma roupa velha com só um pedaço de roupa nova. Vai rasgar, vai ficar pior. Então, ele tá falando, queira uma roupa nova, inteira. Queira uma nova forma de viver. Você tem que ser inteiro, tá bom? Então, esse é o desafio de Deus. Nova vida, nova forma de pensar. E é isso que ele quer pra sua vida. Agora, o Deus que é El Errade, ele também é o Deus El Deote. O Deus El Deote, você vai encontrar em Provérbios 2, versículo 6, este nome, é o Deus da sabedoria. Então, o Deus da sabedoria, ele também te dá vários níveis de sabedoria. Você sabia que você tem uma sabedoria intelectual e essa também Deus pode aguçar? Ele fez isso com José, ou ele fez isso com Salomão, ele fez isso com Daniel. Daniel estava entre os dez mais sábios da Babilônia. José se tornou o homem mais sábio do Egito. Salomão, o homem mais sábio do mundo. Então, você pode pedir, sim, pra Deus tocar nos teus neurônios. Tô falando sério. Deus te torna uma pessoa mais inteligente intelectualmente. Mas Deus também te dá inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Inteligência espiritual é quando você recebe de Deus o entendimento do tempo que você tá vivendo. Igual a tribo de Issacar, que entendia o tempo que tava vivendo e ainda sabia como agir. É a mesma coisa desses homens que eu acabei de citar. José, ele entendeu que tinha um tempo de prosperidade. O que ele tinha que fazer nesses sete anos de prosperidade? Porque viria em seguida os sete anos de crise. Isso é sabedoria. Sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual é o que Paulo teve no meio da tempestade. Lá em Atos, capítulo 27, 28. Quando Paulo, todo mundo desesperou no navio. Mas Paulo recebeu uma visitação do céu e teve sabedoria. Sabedoria pra dizer, gente, vocês estão jejuando há muito tempo. Vocês precisam comer para esse jejum. E confia, tenha esperança. Porque nenhum fio de cabelo de vocês vai ser tocado. Só vai perder o navio. Isso é inteligência. Então, que Deus te conceda. Inteligência intelectual. Inteligência espiritual. E inteligência emocional. Quando nós vemos inteligência emocional, eu prefiro olhar pra Jesus. Jesus, ele sabia que não gastar energia brigando, isso não é ser inteligente. Ele reservou toda a energia que ele precisava lá na cruz pra focar na ressurreição. Pra focar em prevalecer aquele momento. Mas não ficou brigando com quem estava falando coisas horríveis pra ele na cruz. Sabedoria emocional é saber que nós devemos ser filhos da paz. Como está escrito lá no Sermão da Montanha. Filhos da paz. Pessoas pacíficas. Porque esses serão conhecidos como filhos de Deus. Então, quando nós somos mansos, isso é sabedoria emocional. Saber que todo descontrole tem grandes prejuízos. Ah, quanta coisa se nós aprendermos a termos sabedoria emocional, intelectual e espiritual. Pede a Deus e ele pode te dar. Por isso eu quero orar nesta tarde. Nesta viração do dia. Eu quero orar com você sobre esses dois nomes de Deus que você acaba de aprender. É o Errade e é o Deote. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora apresentar diante de Ti. Senhor, eu quero colocar cada pessoa que está neste momento ouvindo essa palavra. Que possa ser tocada neste momento por El Errade. Senhor, para que haja neste momento uma restauração na sua vida. Para serem pessoas inteiras em relacionamentos. Pessoas inteiras na sua vida emocional, espiritual. Em nome de Jesus. Cura relacionamentos agora. Senhor, em nome de Jesus. Traz a Tua paz para esta pessoa. E que ela não viva só com um retalho de coisas novas. Mas que possa agora ser coberto por uma vestimenta nova. Que possa ser, Senhor, receber vida nova da Tua parte. Uma nova forma de pensar. Uma nova forma de agir. Em nome de Jesus. Pessoas inteiras. E não pessoas com rupturas. Não pessoas fragmentadas. Senhor, eu quero clamar também. Que o Senhor possa coroar. Cada um que está ouvindo. Neste momento. Possa ser visitado pelo Deus da sabedoria. Que dá sabedoria e a ninguém impropera quando pedirmos. E nós estamos pedindo. Concede-nos sabedoria. Concede-nos sabedoria intelectual, emocional e espiritual. Porque como está escrito. A Tua palavra nos faz mais sábios do que os nossos inimigos. Que a Tua sabedoria. Que a Tua inteligência. Venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma noite abençoada. Uma noite de sono reparador. E um final de dia abençoado para você. Em nome de Jesus. Não esquece. Compartilha. Dá um like. Comenta. E você vai estar ajudando. A tornar esse canal mais relevante. Que Deus abençoe. A이라고 mais surgiu. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.